Iniciando o avião super planador, criação do canal mais arte. Então, pessoal, vamos trabalhar com a folha A4, no caso escolher cor roxa. Vamos virar assim de lado e vamos dobrar essa folha ao meio. Vamos segurar a pontinha em cima de pontinha e vamos descer aos poucos. O meu limite é esse dedo aqui. Descemos, marcamos e a cada movimento reforçamos a marcação. Fizemos isso. Agora vamos abrir assim essa parte aberta. Vamos virar para a direita, vamos beliscar aqui e vamos fazer metade de uma casinha, um triângulo. Vamos fazer a pontinha lá em cima bem feita, linha em cima de linha e vamos descer aos poucos. Fazendo isso a gente ganha tempo, tá bom? Fizemos isso. Vamos pegar a parte de cima, somente a de cima, assim. Vamos abrir, pegá-la por detrás aqui e virar. E agora nós vamos tentar igualar um lado com o outro. Vou segurar aqui, vou ajustar e agora vamos reforçar essa marcação. Se alguém estiver nervoso, é só usar a base de um tesouro e reforça a marcação. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa pontinha para a nossa direção e vamos pegar essa ponta e botar no limite dessa linha. Colocamos. Vamos reforçar muito bem essa marcação. Agora vamos abrir. Vamos pegar essa pontinha aqui, puxar, sem medo. Notem que aparece essa linha vertical, que é a linha em pé. Vamos apertar assim, beliscando para baixo até chegar nesse limite. Fizemos um lado, soltamos. Vamos fazer o outro agora. Abrimos assim e novamente essa linha vamos beliscar para baixo. Pronto. Ficou essa figura aqui. Agora vamos beliscar assim e vamos fechar com calma, devagar. Vamos reforçar a marcação. Pronto. Agora vamos virar assim e vamos levantar no limite dessa linha aqui que está aparecendo. Fizemos isso, só apertamos aqui no meio, vai aparecer essa marcação. Vamos virar assim e agora vamos pegar essa linha e levar para essa marcação que nós acabamos de fazer. Levamos, centralizamos e agora vamos reforçar a marcação. Quem não reforça pessoal, quem não marca bem não adianta, tá bom? Feito isso, agora vamos voltar e vamos levar essa marcação para cima dessa linha. Marcamos muito bem. E agora vamos jogar para frente assim, jogamos. Pronto. Vamos virar para o outro lado e agora vamos fazer isso aqui. Seguramos aqui embaixo, aqui, assim, e levantamos. Quando levantamos, olha o que vai acontecer. Eu levanto aqui, seguro aqui e vamos chegar essa pontinha para cá. Assim, com calma, sem pressa. Volte o vídeo se necessário for, tá bom? Segredo para aqueles que estão iniciando, cada movimento que eu faço, você para e tenta refazer a mesma dobra, tá bom? Vamos fazer isso aqui, olha. Levantamos, levantamos, vamos ajustar aqui para chegar no cantinho e vamos apertar assim para baixo. Não tem mistério. Acredito em todos vocês, tá bom? Feito isso, agora vamos virar assim. Vamos pegar essa linha e levar até aqui em cima, até essa marcação. E vamos, novamente, sempre reforçando as marcações. Feito isso, vamos virar de lado, diagonal, em cima da linha vertical. Se fizermos em cima, também vamos fazer embaixo. E marcamos muito bem. Já estamos quase acabando. Vamos virar assim e vamos jogar essa parte aqui, olha, para trás. Marque muito bem. Vamos virar agora para o outro lado. E agora vamos pegar o seguinte, pessoal. Esse final de linha com essa quina aqui, olha. Vamos lá. Encostamos. Vale super a pena. Dá um trabalho? Dá. Mas a compensação desse voo vale super a pena. Fizemos um lado, vamos fazer o outro. A partir dessa, desse finalzinho aqui e dessa quina aqui. Marque muito bem. E agora vamos fazer duas marcações. Que duas marcações são essas? Uma. Essa aqui. Vamos dobrar para frente. E depois aqui. Vamos começar por essa. Vamos segurar aqui, olha. Assim. Chegou no limite. Nós vamos segurar assim, olha. E vamos marcar. E agora voltamos. Vai ter esse limite aqui agora. No final dessa linha, está vendo? No final dessa linha aqui, nós vamos fazer a segunda dobra. Deixo alinhado aqui assim. E marcamos muito bem. Fizemos isso. Vamos fazer no automático ou na outra, tá bom? Vamos lá. Esse ponto. Voltamos. Esse ponto agora. Um voo muito satisfatório. Eu espero que vocês gostem. Agora voltamos. Vamos virar assim. Vamos pegar essa pontinha, olha. E virar para lá. No limite até onde ela vai. Marcamos bem. Vamos fazer aqui também. Agora vamos fechar esse avião no meio. Sempre buscando simetria, pessoal. Não tenha pressa. Um lado igual o outro, tá bom? E agora vamos deixar mais ou menos a largura de um dedo e meio. Vou deixar mais ou menos aqui assim. E vamos pegar e vamos dobrar para baixo. A asa tem que estar alinhada. A de baixo com a de cima. E reforçamos a marcação. Fizemos isso. Agora vamos virar para o outro lado. E vamos pegar essa asa e colocar em cima da outra. Reforçamos muito bem. E agora vamos para a montagem. Notem que ele tem duas dobras em cada asa. Nós vamos fazer isso, olha. Esse movimento. Esse e esse. Vai ficar assim. E aqui nós damos um pequeno puxão. E esse avião, pessoal, eu gostei muito do avião. O resultado dele. Se você quiser dar uma curvinha aqui. Um pequeno aperto assim. Ele vai voar melhor ainda. Tá vendo? Com calma. A gente chega lá. Então, quem está fazendo, não desista. Como eu falo sempre. Para o vídeo, se necessário for. Eu espero que verdadeiramente vocês tenham gostado. Quem gostou, dá uma curtida. Dá uma compartilhada. Chama os amigos para o canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Até a próxima. Valeu! Tchau!